Música Esse aqui é daqueles que param o trânsito Música Status, requinte e muita tecnologia em um veículo que faz qualquer um se apaixonar Música No quadro Test Drive do motorização de hoje a gente vai testar uma verdadeira máquina dos sonhos Essa é a Mercedes SLK 200 Aqui comigo já dentro do carro o consultor do motorização Henrique Oliveira Henrique, estou chegando aqui também E aí, qual é a sensação de testar uma máquina como esta? A primeira sensação que vem na cabeça da gente quando entra ou quando dirige um carro desse como a Mercedes SLK É uma sensação de exclusividade, é um carro que existe em poucos, principalmente no Brasil Ele chama bastante atenção, é um roadster conversível, dois lugares e com um visual incrível Então eu acho que a sensação de exclusividade é bastante grande num carro desse Boa palavra Henrique, a Mercedes SLK 200 é sinônimo de exclusividade Até porque não é mesmo para todo mundo um carro que custa mais de 200 mil reais, não é verdade? Música O Mercedes SLK é o pioneiro entre os carros com capota rígida retrátil, um conversível de alta tecnologia mesmo Música Com visual espetacular, motor com potência que impressiona Ela é a segunda geração da SLK, a SLK foi lançada em 2006 Em 2008 ela passou por um facelift, que deixou o carro mais moderno Teve uma mudança principalmente na parte da frente, para-choque faróis A SLK 200, motor 1.8 com compressor É uma característica desse carro, ele não usa turbo compressor A turbina acionada por gases do escapamento que normalmente todos os carros turbo alimentados usam Ele usa um compressor mecânico, é um pouco diferente É uma característica das Mercedes, a Mercedes tem essa característica de usar compressor mecânico E um carro com motor 1.8 com 184 cavalos E que tem como principal diferencial que chama muita atenção O visual do carro é muito bonito, chama bastante atenção na rua você andando E esse da segunda geração traz umas características herdadas da junção da Mercedes com a McLaren Então ele é um carro que tem na frente do carro, no capuz, um vinco, um adereço Que se aproxima muito do visual de um vinco de um carro de Fórmula 1 E isso deixou o carro mais bonito e chamando muito mais atenção Música É um motor bastante potente E essa é a versão de entrada da SLK Além dessa ela tem uma 3.2 de 6 cilindros E tem a 4.8 AMG que seria a versão mais forte e top da Mercedes Eu acho que esse motor é mais do que o suficiente para o carro O carro realmente faz de 0 a 100 em menos de 9 segundos Então qualquer carro que faça de 0 a 100 em menos de 10 segundos A gente pode considerar que seja um carro que ande bem Então ele é um carro que anda bem Tem câmbio automático com a opção de você trocar as marchas na alavanca Ou trocar as marchas na borboleta do volante Além de potência, de um visual instigante, como um bom Mercedes O SLK 200 tem muito conforto por dentro E o porta-malas tem até um bom espaço Esse carro, por exemplo, ele tem o controle elétrico de regulagem do volante Você regula o volante em profundidade Numa alavanca que tem aqui do lado E em altura Então é muito fácil de você encontrar a posição ideal de dirigir o carro O banco também tem controle elétrico Tanto na distância Você ajusta a distância do assento Como do encosto Você também tem todo o controle aqui Fora a vantagem de que você tem 3 memórias Então se mais de uma pessoa dirige o carro Você tem condições de memorizar o ajuste para cada pessoa E você não vai perder tempo quando for dirigir o carro Maravilha Vagre Em Transcrição e Legendas por Quintena Coelho